Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Isso aí gente galera, estamos de volta aqui no Monster Lato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje vamos estrear aqui pelo Monster United finalmente e vamos pegar logo de cara quem? Arsenal né mano? Arsenal, é filho. Vai ter Arsenal e Chelsea e Liverpool mano. Já os três grandes, um dos três grandes né, três dos quatro grandes da Inglaterra vamos enfrentar hoje né, no caso o quarto gigante seria nós. Mas caraca, vamos pegar logo os quatro gigantes de cara aqui no primeiro vídeo mano. E galera, hoje não vai dar pra mandar salve tá, não vai dar pra mandar salve porque eu esqueci de pegar lá na internet os salve que vocês pediram. Não notei aqui, tipo, tô sem tempo, muito sem tempo pra gravar tá ligado. Então, é... no próximo vídeo prometo então, não vai faltar os salves de vocês, beleza? Bom, é isso, vamos lá mano, jogo contra o Arsenal, já vamos estrear aqui no Monster United. Sem mais delongas, vamos ver o que vai dar aí né, velho. Será que o Monster United vai ser bom jogar aqui mano? O Rune, Welbeck, Robinho, Januzai. Jogadores bem conhecidos ali, também. Tem muitos clássicos né, que é o Baruini, o Roussillon, tem o Art também. Merino, o The Hell, bom goleiro. Boito né, também é o Monster United, um jogador jovem. Vamos aí ó, o Old Trafford deve ser nossa casa mano. E essa torcida é incrível mano, muito bom hein. Lembrando que não tá licenciado tá, os uniformes nem os escudos da... De jogadores da... De todos os times inglês, só do Monster United que tá licenciado. E dos outros times que eu dei uma editada aí, no caso aqui é o PES 14, o original. E ele não vem em nada licenciado. Bora lá então mano. Vá para sentir aquele nervoso miudinho do início de época. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado. Que decida o desfecho final. Como vês o desenrolar deste encontro, Luiz? E este pode ser mesmo um grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que gostam de atacar e praticam bom futebol. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Hacking o hábito de hoje. Galera, quando eu entrar então eu volto, beleza? Ou se tiver algum gol e tal. Mas a gente não perdeu muito tempo, então vamos lá. Beleza, galera, vou entrar agora. Mesmo meio tempo, cara, mas a nossa nossa jogando bem demais, hein velho. Que visual, o que vocês acharam aí, mano? Cabo de cavalo, leque Ronaldinho, hein? Aí, estamos jogando como centroavante. A posição que tem, né? Acho que os dois são centroavante. Então por isso que... Ah, vou jogar como centroavante. Ah, beleza, tá ótimo. O time tá jogando bem, pelo que eu vi ali, tava observando, né? Joga bem, pelo Maio. Pé direito mesmo. Uh, como é que não foi, velho? E a camisa 8 eu não peguei, tá, galera? Eu já entrei assim com a camisa 8 já, velho. Eu não modifiquei. Só modifiquei a camisa do James Rodrigues, que estava com a 3. Eu botei a 7 pra ele estar lavado. Não, na verdade, estava no volante, né? Eu botei a 3 no volante e botei a 7 no James Rodrigues. Olha aí, cabelo vermelhão em homenagem ao Monstro Nath. E rabo de cavalo em homenagem ao Ronaldinho, né, velho? Tá faltando rabo de cavalo, velho. Sem rabo de cavalo eu não ia terminar essa carreira assim, não, mano. Isso é louco. Bom, vamos lá então, segundo tempo. Vamos ver o que a gente pode fazer aí. Agora estreou com um gol já e... Saiu bem. Boa. Uh! Carrinho crucial foi esse, hein, mano. Até eu curti. Boa. Achou o Robinho. Bem de jogada. Robinho buga não, Robinho. Poxa. Ligaram a se desenvolver ali, cara. Foi muito boa. Nossa, os caras chegam no carrinho fácil, hein, cara. Não assim. Boa. Olha o Rune. O Rune voltou, mano. Agora o passe pra ele. Tipo, no chão, otário. Outro pra trás. Caraca, três, mano. Três marcantes, vocês viram, velho? É complicado, hein. Ah, Butner. Não. Não, gente. Não acredito que a gente vai tomar. Eles nem mereceram, cara. Oh, se fizesse também é sacanagem. Primeira finalização do Sky, já passou os caras faz. Isso é muita sacanagem, hein. Boa. Boa. O Rune. De cabeça. Entrevessou, mano. Como assim, velho? Caraca, foi certinho o cruzamento, velho. Não quero aproveitar o cabeceio. Boa, Butner. Toca, Butner. Isso. Aqui o Robin. Um Robin. Não, Robin. Na frente. Tô adiantado, cara. O jogo fácil desse, a gente perdeu, velho. Perdeu o empato, ó. A gente perdeu várias chances de gol, velho. Caraca, hein. Complicado. Dá pra levar fácil, sim, velho. Deu mole. Dezera novos jogadores aí. Do Ponte. Não faço ideia de quem seja, mano. De certeza que é clássico, mano. Bom, chegou aí ao time. Um goleiro, né. Beleza, então. Bom, tô no banco de novo. Ok. Tudo bem. Vamos lá, então. O jogo contra o West Ham United agora. Jogo fora de casa. Espero que a gente ganhe, pelo menos agora, né, velho. A gente jogou bemzão, mano. O Manchester United jogou muito bem também. Pelo que eu vi ali. Não é um time ruim. Não, parece que, sei lá. Eu não quero me iludir, mas pelo jeito, parece que não vai ser um time que vai deixar a desejar, entendeu? Boa, galera. Tá aí. 1 a 0. O Javier Hernández Ticharito, o nome dele. Belo cruzamento e grande gol de cabeça, velho. Olha isso, ó. Cruzamento do Julio Wilson. Não sei exatamente o nome dele, mas tá aí. 1 a 0. E as galera, vão entrar agora. Iníciozinho do segundo tempo. Só vamos. Agora tô no lado esquerdo, parece, né? Beleza, então vamos lá. Eu e o Ticharito aqui no ataque. Aqui mesmo. Nossa, já tô muito errado, mano. Tô muito errado mesmo. Ah, velho. É isso. Nossa, que gol bobo, hein, cara. Foi muito vazio lá. Tá aí, gol de cara. 1 a 1. Parece que tem que tá me testando, né? Agora, quem vai resolver esse jogo? Tá com... Tipo, tá nas suas mãos, essa, mano. Meio que isso, velho. Tá aí, gol do West Ham. 1 a 1. Entrou o Rune aí no lugar do... Javier Hernandes. Vamos ver aí, se a gente tem que fazer alguma coisa. Uma extensa, um gol, sei lá. Tem que ir meu pé direito. Ah, velho. Aí que complica, né, cara. Isso complica demais, velho. E uma bola entra, pô. Ah, velho. Não. Nossa. Defesa do gol, mole demais, velho. Ah. Tá com o Rune, hein, cara. Quem mandou pra mim, tava aqui na tua frente. Ah, velho. É complicado, hein, cara. Complicado demais. Que é niríssimo dessa palhaçada, velho. Nunca conseguiu fazer gol, cara. A bola não entra. Os caras marcam pesado. Sempre tem essa palhaçada, mano. Aí. O cara não toca direito. Só pra ela não ser titular mesmo, porra. Não faz sentido, pô. Não faz sentido isso daí. A bola nunca entra, pô. Ah, no banco de novo, velho. Pelo menos a gente conseguiu tirar seis. Bom, vamos lá então. O jogo contra o Chelsea agora fora de casa. Tamo no décimo segundo ali, mano. Tá uma agonia danada isso daí, cara. Esses empates. Ficar no banco ainda dá mais agonia ainda. Boa, galera. Mais um aí, ó. Chicharito. Boa. Gostou pra vocês, como é que foi. Resamento do James Rodrigues. Boa. E agora que eu vou entrando. Beleza. Entrando no lugar do James Rodrigues ainda. Meio campo, velho. Matos. Beleza. Será que é melhor jogar? Porque no centroavante. Tenha em mente que tem dois centroavantes, mas não é melhor jogar que bom, velho. Sei lá. Como é que a gente flag fazia aí? Ah, então, né, velho. Cinco de cinco minutos aqui. Eu contra o Chelsea, um ex-time meu também, né? Joguei aqui. Quem não sabe. Pra direito. Opa. O contra. Ah, só pra não ser meu. Mas tá aí. Deus a zero, gol contra. Pelo menos a vitória a gente vai conseguir agora, né, velho. Que é bom demais. E já vai me ajudar um pouco pra ser titular, já. Ah, velho, é isso, cara. Pô, toda hora acontece essa merda, cara. Acho que é de propósito, mano. Pra passar reto, os caras não pegam a bola, velho. Como assim? Não, quero deixar o meu, velho. Não tá dando. Quem está no meio pra subir esta bola? Ê, caramba. Esse é o tal do Muller mesmo, hein. Vai, Bush, marca aí, velho. Pelo amor de Deus. Por que vocês estão fazendo isso, cara? É só pra não jogar? É isso, cara? É isso. Nossa, mãe, cara. Não vou conseguir fazer nada, cara. Oh, a bola não chega até mim, mano. Não chega. O Thiago está perdendo, não está fazendo o quê aí, cara? Aí, mano. O batido... Ah, chute lixo desse, mano. Mano, dá um chutão, derré. É, a bola nunca vai chegar aqui, velho. Eu não acredito, cara. Nossa, caraca, velho. Que moral. Aê, graças a Deus, pô. Isso eu queria. Aff, não menti, hein. Estou escalado com... Centro-avante. Beleza. Bom, ok, então, velho. Vamos lá, então, jogar contra o Norwich agora, né. Ainda bem que estou estourando, hein, cara. Ainda bem, velho. Ainda bem. Vamos lá, então, jogar contra o Norwich agora como centro-avante, né. Estou como estourando ali, como vocês viram. Então, vamos lá. Eu e o Robeck. Partiu. Beleza, vamos lá, então. Partiu, mano. Finalmente, minha estreia como titular aqui. Quarto jogo, velho. Moro pra caraca, hein. Se não que eu só tirei seis, tá ligado? Se eu tivesse tirado cinco e meio, tudo bem, mano. Tirei só seis nos jogos aí. Agora que foi titular, mano. Agora eu vou deixar pegar, ó. Outro esquema aqui, filho. Titular. Outra vida. Olha, quase. O guardanete foi rápido a reagir e sucou a bola pra fora. É ponta perto canto. Acabou, agora que eu vi. Não está estourando o Ronaldinho, está estourando o David, né, mas beleza. O David, do Toma. Boa. Primeiro gol, camisa no mais treinado dele, galera. Estilo o David da Holanda, né. Aquele... Legende lá que jogava no... Na Jax. Na época de 2002 e tal. Ligou no Barcelona também. E tá aí. Muito bom. Estourar é outra coisa, mano. Outro nível. Tá aí. Um. Ah, zero. Primeiro gol. Camisa do Manchester United. Olha só isso de longe. Nossa. O Boa vai ser de uma curva cabulosa ali. Avramov. Aqui mesmo. Nossa. Chamada, hein. Não quero fazer Godali, não. O goleiro é só chamar de canto aí, mesmo. Cabeça de novo. O cara tirou em cima da linha. Uh, não sobrou. Aqui mesmo. Toma. Boa, velho. Valeu pelo quem deu. Pra quem deu o passo aí. E tá lá, mano. 2 a 0. No segundo gol na partida. Boa. Tá aí. 2 a 0. Aqui mesmo. A trick não foi, velho. Caraca. Foi de lá de trás pra nada. Nossa. Passou muito ruim de atrapa, velho. O Elbeck. Bateu. Ah, que isso, velho. O carrinho. Foi esse que não pegou em mim. Então. Genusai. Tocou. Ele ia tocar pro carinho. Tava sozinho lá, hein. O Elbeck faz. Perdi na cara do gol, mano. Boa, o Elbeck. Isso aí, mano. Tá lá. 3 a 0. Boa. 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 3 a 0 foi o resultado final na estreia como titular, é outra coisa né velho, outra coisa é como titular né, simplesmente é outra coisa. Esse era o último jogo para a gente encerrar aqui, agora a gente finalizar com chave de ouro contra o Liverpool beleza, estamos em sétimo ali, Manchester City pelo menos, parece que ainda vai ser dali por um bom tempo né, vamos focar só na gente então, por enquanto, até a gente chegar lá no topo beleza. Vamos lá então, jogar contra o Liverpool, é só pensar em ganhar cara, partiu. Animo Machado, Causton e Filipe Coutinho ali velho, isso é louco, ou meio camposinha pelão em. Sejam bem-vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro, os meus cumprimentos também a todos os espectadores. Confesso, está vencioso por este grande jogo. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. Estamos esperando uma partida que tenho tudo para ser emocionante Pedro, são duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo. Grande Robinho. Início do jogo, está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. ... ... ... ... ... ... ... Vamos acabar a partida aqui, eu vou dar uma olhada lá, beleza? Bom, então vamos lá, então. Ahn... Eu vou contra o Liverpool, né? Em casa. Partiu, cara. Estádio é muito bonito, Old Traffler, né, velho? Mais de dias, sim. Uh... Só passo o dedo último, hein? Robinho. Boa. O gol voltou, chutou. Uh... Quase gol contra, velho, que eu batei já? Acabei de chegar no time, já vou bater de canteio. Então, Huney. De cabeça o cara tirou, mano. Aqui não segurou, não. Ui. Ah, pior que ia, né, velho? Vamos dar uma no meiuco agora, hein? Para quem? Agora não foi, não. Acabei de ser muito cagado ali, né? Filipe Coutinho. Boa. Derreia. Ele engoleu, hein? Aí, é só de longe. Pega a derreia. Opa. Susto, hein? O que que é isso do pênalti? É isso, ó. Qualquer violência? Será que? É louco? Eu mesmo? Será que vai? Não vai, meu. Nossa. 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 Se bater assim no outro canto, era caixa, cara. Ele dominou meio errado ali, ó. Não, a cara do carrinho atrapalhou. Eu achei que o cara ia ficar na frente ali, né? Foi uma boa, velho. Alguém roubiu. Olha só as mole. Ficou muito feio. Alguém roubiu, velho. Boa. Aqui tem goleiro, hein, mano. Eita, ó. Fiquei bravo ali, mano. Eu tô bravo. É que não vai, não, né, velho. Impossível. 37 metros. Pode até ir, mas não. Batendo esse estilo. Pega sobra. Ninguém pegou, velho. Ah, Rony. Boa, boa, boa. Boa roubada, hein. Pediando muito, né, mano. Ah, velho. Não é pra dominar assim, né? É pra dominar adiantando. Agora vai, hein. Toma. Pimba, caramba. Boa. Eita lá. Uh. Ah, zero. É desse vídeo que eu queria mesmo, hein. Bom passe. Boa assistência. Esse vídeo de quem for. Eita lá. Robinho, boa. 1 a 0. Boa lá, sim. Não. Burini no... No contrape do De Ré. De Ré, ela fez uma sinistra de defesa. Boa. O negócio, mano. Que jogada foi essa minha também, velho. Ha, ha, ha. Ó. Bimba. Boa, Rony. Deu de gol, hein. Eita lá. É a primeira assistência aqui no Manchester United. 2 a 0. 2 a 0. Boa. Olha só que jogada, mano. Deixei geral pra trás ali. Tem, bimba, tá lá. Tem, bimba, tá lá. E a 0. Hum, que isso, o juiz. Essa hora de acabar o jogo, mano. Era eu e o goleiro ali agora. É, Flipkowski não deu, né. Fazer o quê? Ganharam o jogo de forma convencente. E parece-me que os adeptos estão em... Ganhamos aí. No atual campeão da Europa League, né. Muito bom. Bom, era tudo isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei bastante de jogar aqui no Manchester United. A estrela foi insana, né. E olha só a subida que a gente deu, mano. Olha só que... O empate do Manchester City, né. E a derrota e o empate dos times nos proporcionou, né. Nos proporcionou a quarta posição e apenas dois pontos. Do primeiro lugar e do segundo também, né, cara. Nossa, agora fica insana, hein. Agora fica doido. Essa liga vai ser muito disputada e eu gosto muito. Mas então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, mano. Não esqueça, então. Também de deixar o like favorito. E entrar no grupo do Facebook. Que é muito importante a participação de vocês. Aí o link na descrição, beleza. Então é isso. Valeu, falou. Até mais, galera. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho